Olá, queridos alunos! Hoje estamos aqui para falar de uma data muito importante. Comemora-se hoje o Dia do Estudante, uma data memorável e o governo do Estado do Tocantins não poderia deixar de passar para cumprimentá-los. Apesar do cenário que todos nós estamos vivendo, estamos aqui para lembrá-los o quanto vocês são importantes para as suas famílias, para as nossas escolas, para o nosso Estado do Tocantins, para a nossa nação brasileira. Vocês são o nosso futuro. Parabéns pelo Dia do Estudante!